O povo quer saúde e educação! O povo quer saúde e educação! Cadê a luta que faz longe que foi inaugurada? Queremos redução do prédio passar de ônibus que diminuiu a passar de ônibus na cara de Minas Gerais redução do contato da trupada! Vem pra rua de Minópolis! Acorda, Minópolis! Acorda, Minópolis! Acorda, Minópolis! Fogo na rua já vai ser vencido! Fogo na rua já vai ser vencido! O povo na rua jamais será vencido! Vem pra rua! Vem pra rua! Vem pra rua! ...de bancar vinte e três mil, não! Vinte e três! 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 Ô, velhador! Ô, velhador! Ô, velhador! Ô, velhador! Ô, velhador! A política tem que ser feita pra fazer o bem pra cidade, não é pra ficar ganhando dinheiro, não! Nove mil reais tá muito alto! Vou investir meu carro baixo! Quem tem terra vem é o professor! Vinte e três! Vinte e três! Vinte e três! Vinte e três! depois do fundo dica parte, já que a unutenda tiveram para McCwell! Vinte e três! Vinte e três pessoas! Obrigado.